Será que é isso mesmo, Brasil? Ó, central da CEP, alguns lances de Tales Magno especulado no Palmeiras na MLS. É isso, a gente tem visto nos últimos dias Tales Magno sendo especulado no Palmeiras, ele que é cria da base do Vasco, começou muito bem no Vasco, eram aqueles caras que, né, promessas, né, que a gente imaginava que saísse do Brasil em breve pra algum time da Europa, e por fim, conforme foi subindo pro profissional também, né, há de se salientar que ele não pegou, ele subiu pelo Vasco, né, o Vasco também não dá um suporte tão bom pra jogadores assim subirem, né, geralmente já sobe ali na fogueira, ele que tá no New York City, né, jogando com... agora o Tati Castelhanos saiu, né, mas ele jogou um tempo com o Tati Castelhanos, jogou com o Thiago Andrade, que tá no... o Tati Paranaense agora, que inclusive é aqui da minha cidade, Geraras, que é um jogador rápido aí e tal, até parecido com ele, habilidoso, só que é um pouquinho mais pra ponta, né, e enfim, jogou com alguns brasileiros ali também, e tem feito a sua carreira até aqui nos Estados Unidos, e aí a gente começou a ver algumas informações, tô trazendo os lances aqui só pra dar a introdução, porque acho que a maioria já até conhece, né, jogador é atacante, jovem, vamos ver aqui até o transfer market dele, habilidoso, né, sempre eu me lembro de ele aparecer mais em vídeos do que jogos, tipo vídeo de lances dele driblando e tal, que ele dribla bem pra caramba, mas enfim, e aí a gente vai ver aqui também as informações que foram ditas sobre o Thales Magno nos últimos dias, inclusive, essa aqui que movimentou um pouco ontem, vamos ver esse último lance aqui, só um drible aqui, que movimentou um pouco ontem foi essa aqui, o Simon, o Underline, eu não sei quem é essa pessoa, mas ele já acertou um monte de coisa, mas de qualquer forma, ele postou, em negociação com o Palmeiras, Thales Magno, não extrai entre os relacionados do New York City pro jogo de logo mais, então ontem, né, teve jogo do New York City, ele sequer foi relacionado, eu acho que não sobrou nem um brasileiro lá além dele, né, tem um Pereira aqui, ah, tem o Thiago Martins, que é a base do Palmeiras, enfim, deve ter uns três brasileiros lá agora, então, e aí, inclusive, até peguei aqui uma fala de um cara lá de Nova York, comentarista de lá, ele comentou sobre o cara tá sendo cornetado lá, um tuiteiro, falei comentarista, né, o experimento do Thales Magno acabou, eu não vi um jogador que não desse a mínima pra o que ele faz e como ele joga, tire-o pra fora, o pessoal realmente, lá em Nova York já não tá muito feliz com ele, e o cara, é MLS, né, MLS é o nível abaixo aí, e o transfer market dele é o seguinte, 21 anos, ele é 2002, 1,86m, alto, né, ponto esquerdo tá aqui, né, brasileiro, enfim, aqui vamos ver o desempenho dele, que vai estar o atual, vamos colocar geral pra ver quanto que ele tem na carreira, ele tem 154 jogos na carreira, 22 gols marcados e 13 assistências, 15 amarelos e 1 vermelho, aí dos gols marcados, ele tem 12 na MLS, tem 5 na Série A do Brasileirão, tem 3 na CONCACAF Champions Club, e 2 na MLS Cup Playoff, né, acho que deve ser uma Copa do Brasil da MLS, não sei, ah, eu não sei, eu não sei como que a MLS funciona, e aí, eu falei, pô, mas será que é verdade, né, eu fui pesquisar, porque tá rolando ainda no Twitter, a gente não teve, sei lá, tipo um Globo Esporte falando, aí eu cheguei aqui no site, opa, anunciozinho aqui, no site Palmeiras Online, né, que é um site de notícias do Palmeiras, Palmeiras vai contratar Thales Wagner, dirigentes clarece, e aqui eles pegaram, ó, na última quinta-feira, houve muitos humores na internet, referindo a uma possível negociação do Palmeiras para contratar Thales Wagner, o Verdão não contratou na janela, e o rumor teve grande repercussão, contudo, o jornalista Jorge Nicola afirma ter conversado com o dirigente do Palmeiras, Anderson Barros, que desmentiu e descartou qualquer conversa com Thales Wagner, então, a gente tá numa sinuca de bico aqui, porque às vezes a gente traz informação do Nicola, e vocês falam que não dá pra acreditar no Nicola, aí a gente até começou a pegar um pouco menos, né, falou, mano, vamos ver o que que o põe, vamos dar ouvidos pro público, só que agora a gente tá com uma notícia de especulação que o Nicola desmentiu, e aí nós acreditamos em quem? Mas uma coisa dá pra gente levar em consideração, é, a mentalidade, a falta de, de ousadia no mercado, que é, abre precedentes pra essas especulações, e aí pode até ser que seja verdade, né, se for verdade, não acho legal, né, não acho legal, como eu falei, surgiu bem pelo Vasco e tudo mais, mas a carreira aí, o, 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 o andamento da carreira dele mostra que era só uma promessa mesmo, e é normal, normal isso, agora, se não for verdade, também mostra que o Palmeiras precisa se mexer, né, porque a gente já tá no dia 16 de julho, a janela fecha no começo de agosto, e a gente, por enquanto, os nomes que a gente tem, ou são mentiras, né, ou são só especulações, ou são nomes abaixo, né, são nomes no nível que a gente, não quer, que a gente, tá pensando no pessoalzinho melhor aí, né, pessoalzinho melhor, vamos ver se tem comentários aqui, é, por exemplo, aqui, ó, meu amigo, eu sou seu fã, mas se esse era o jogador, tal jogador famoso que falava, você errou demais, e ainda criou expectativas na torcida, se esse camarada não consegue se destacar na MLS, imagina que, essa notícia sua está igual, a da empresa de 500 milhões que inventaram aí, quem criou a expectativa foi você, o que eu falei, é que tinha atacante sendo contratado, é, Deus porque nos abandonaste, 99,9% da torcida vai reclamar, se surgir um boato que o Messi pode ser contratado, garanto que 99,9% da torcida também iria reclamar, depois que saíram, o Giovani e o Verón, viraram craques pra torcida, é, você tem um ponto, mas assim, tu, 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 Carlos Magno não é melhor que o Giovani, que foi vendido, Kevin, cogitaram o cara desse, a ver o nível da direção incompetente, porque aí, cara, que negócio, você vai apostar em alguém, você aposta na base, né, você não vai gastar uma grana pra trazer o cara, o time precisa de duas peças, um primeiro volante e um meio armador, só isso, aí os caras vêm com essa, vai vir custando caro, e pra mim, nunca convenceu, meu Deus, que martelada no saco, é, então, são especulações, né, importante dizer, é que a gente não tá afirmando nada, na real, a informação que eu trouxe, é do Nicola, dizendo que o Anderson Barros, Barros desmentiu, então a gente, trouxe a informação aí, que está sendo desmentido, mas as especulações aconteceram, e agora, resta saber, né, se vai ser verdade ou não, mas é isso, cara, eu queria que vocês comentassem aí, sobre isso, hoje tem Palmeiras e Inter, tô gravando aqui, uma e meia, então já, seis e pouco, seis e meia o jogo, e é isso, Palmeiras desfocado, semaninha, semaninha complicada, beleza, ó, comenta aí, se inscreve no canal, dá aquela força, deixa o like, mano, ajuda bastante, a gente pede aqui pra se inscrever, porque realmente ajuda, pra deixar o like, porque realmente ajuda, comentar, porque realmente ajuda, tá, a gente não pede só de praxe, não, não é, não é que a gente tá no automático, não, beleza, então é isso aí, tamo junto, bom domingo pra vocês aí. Tchau.